Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal 4x4, já deixando os créditos ao canal do 4x4 na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, não se esqueça também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Essa covardia que homens, como o senhor, o senhor, porque esse vídeo aí não vai apagar o silêncio de vocês nos últimos 3, 4, 5 anos. Tem uma matéria, para finalizar, Lacombe, é tanta coisa que vai passando na cabeça aqui da gente, né, que o sangue até ferre. Tem uma matéria na revista Oeste que mostra as 123 vezes em que o Supremo Tribunal Federal intrometeu em prerrogativas do Executivo quando o presidente era Jair Bolsonaro. Onde o senhor estava, senhor Beto Simonetti? Onde o senhor estava? Então coloque aí uma espinha dorsal no senhor agora e dê nomes, nomes, nomes. O senhor ministro Alexandre de Moraes, o Brasil não aguenta mais essa ditadura do judiciário? Porque essa coisa de falar nos direitos da defesa... Isso aí não cola mais no Brasil de hoje, senhor Beto, de 2024, que tem presos políticos. O Brasil de 2024 tem presos políticos. Pois é, a Ana citou aí, Flávio, o Alexandre de Moraes proibiu o ex-assessor do Bolsonaro, o assessor para assuntos internacionais, o Felipe Martins, de participar de uma audiência na Câmara, a oitiva seria por videoconferência, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e estava prevista para quarta-feira. E o Felipe Martins seria questionado sobre a suposta viagem aos Estados Unidos, que motivou a prisão preventiva dele e que o Felipe provou que não ocorreu. Nos ofícios enviados na terça-feira ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o Alexandre de Moraes deu ordem. A oitiva está vetada. O ministro ameaçou ainda prender o Felipe Martins de novo. Se a videoconferência fosse realizada... O Felipe Martins, Ana, fez uma publicação no X, que falava sobre isso. Quer dizer, o Felipe Martins resolveu simular uma ida aos Estados Unidos em dezembro por conta de algo que foi descoberto em janeiro de 2023. Ele saiu do país sem sair, é meio que David Copperfield, Roudini, e também é meio Nostradamus, é meio vidente, meio cartomante. E assim a gente vai, Flávio, aos trancos e barrancos. Pois é, Lacombe. Tem um maior poema do T.S. Eliot, que é The Wasteland, a Terra Devastada, começa justamente falando de uma cartomante, falando do homem afogado. E como que tudo vai ser renovado justamente porque os mortos vão se afogando dessa água e vai surgindo coisa nova. O que a gente está vendo no Brasil hoje é justamente uma refundação do país. E isso é uma coisa muito mais importante do que as pessoas estão pensando. Porque assim, tal como a Constituição de 88, ela foi criada num momento histórico muito específico e por conta deste momento histórico específico que ela tem essa configuração, ou seja, uma Constituição socialista, falando que os militares não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem fazer aquilo outro. Em compensação legislativa, executivo pode fazer tudo. Todo mundo confiando no judiciário naquele momento. Aí você vai lá, dá todos os poderes para o STF. Por muito tempo isso aí funcionou. Mas aí depois eles começaram a perceber. Ué, é só a gente colocar a nossa gente no STF. Pronto, resolvido. Zoou todo o coreto ali de novo. Então assim, neste exato momento, nós estamos vendo de novo uma refundação do país. E para isso é preciso de um mito. Tal como a Constituição de 88 foi, ó, nós somos pessoas que acabamos de sobreviver a uma brutalíssima ditadura, só aparecendo com a Alemanha de 33. E agora nós vamos criar uma Constituição contra essa turma de lá? Eles vão precisar agora, talvez, ou criar uma nova Constituição, ou criar um arranjo com essa própria Constituição, que é o que está acontecendo até o presente momento, para você ter poderes extremos, que já são supremos e serão extremos, cada vez mais violentos e autoritários, contra o que eles chamam de bolsonarismo. A tiazinha que pratica desinformação na rede social. O cara, o velhinho lá do bar, que ele divulga uma fake news. Agora todo o poder do Estado vai contra ele. O Felipe Martins foi preso por uma viagem que não seria crime se ele tivesse feito. Aí ficaram enchendo o saco por seis meses, com ele provando por A mais B mais C mais B, que ele não fez a viagem. Aí agora sai no relatório da Polícia Federal, esse relatório é a primeira peça a ser divulgada para essa refundação do país, dizendo, ah, mas veja bem, já que ele não viajou, a prova é que ele não viajou. Ou seja, as pessoas serão punidas agora no Brasil se elas fizerem, tomarem um copo d'água ou se elas não tomarem um copo d'água. Ah, mas tomar um copo d'água não é... Não importa, não importa se você fez ou não. Agora vai ser tudo voltado contra você. Aí, o que é interessante, como você tinha falado agora há pouco, que as pessoas da esquerda passaram décadas aqui no Brasil falando da anistia total e restrita. Eu lembro, por exemplo, que boa parte da comissão da anistia estava desenhando as pensões que queriam receber no governo da Dilma, não faz muito tempo. E eles estavam, de fato, falando, olha, nós queremos anistia ampla, como disse o Bolsonaro, para a gente que botou bomba em avião, sequestrou avião, botou bomba em shopping, inclusive onde eu trabalho, botaram bomba ali. Essas pessoas estão com anistia. Agora, e eles falavam que eram contra a censura, agora eu estou vendo o discurso do estamento burocrático brasileiro, é sempre assim. Ah, nós defendemos a democracia, porque se nós não tivéssemos defendido a democracia, teria censura, teria perseguição política, teria presos políticos, não teria mais o devido processo legal, não teria mais a divisão entre poderes. Espera aí, mas vocês fizeram exatamente tudo isso. Por que é importante, então, no final, dando toda essa volta, que o Felipe Martins não se pronuncie de maneira nenhuma? Porque toda censura, a gente sabe, é uma censura quando uma pessoa com menos inteligência está censurando alguém com mais inteligência. Por que o Felipe Martins é a pessoa mais perseguida no Brasil neste momento? Porque não tem Brasília inteira, as pessoas mais poderosas do hemisfério. Não tem um ali em Brasília que tenha a capacidade de refutar um único argumento de Felipe Martins. Então, ele vai ser a pessoa mais perseguida no Brasil. Ele foi preso de uma maneira bizarra, ridícula, a prisão mais estúpida da história, 524 anos de história do Brasil, justamente por ele ser mais inteligente do que essas pessoas que só têm autoridade, no sentido de autoridade física do Estado, de serem autoritárias, mas não terem uma mínima autoridade intelectual e querem falar em pacificação do Brasil. Você conhece os planos Globo... ...de janeiro em 2023 em Brasília aos protestos contra a reforma previdenciária durante o mandato dele. E num evento em São Paulo, o Temer lembrou que na época as centrais sindicais mobilizaram protestos que culminaram em incêndios e tentativas de invasão do Congresso. A gente fez um... Nesta temporada, acho que na temporada passada, não me lembro, mas mostramos aqui cenas dessa destruição, desse ataque que houve em 2017, houve outro em 2014, houve em 2007, houve em 2006, muito piores do que a baderna que houve em 8 de janeiro de 2023. Mas naquela época eram manifestantes, não era uma tentativa de golpe de Estado, e tem lá as imagens, vocês procurem aí em edições passadas do 4x4. A gente fez aqui uma compilação, montamos aí várias imagens do que houve lá, tudo comandado por CUT, centrais sindicais, GMST, partidos de esquerda, botaram para quebrar, botaram para quebrar. Flávio Dino, inclusive na época, acho que ele era deputado federal, ele publicou lá no... Hoje a voz do povo será ouvida em Brasília e a turma quebrando tudo, incendiando tudo, tudo agredindo policiais legislativos, foi um negócio horrível. E na Câmara dos Deputados, um dos candidatos à presidência da Casa, o Hugo Mota, afirmou que os parlamentares estão divididos a respeito do PR e da anistia. Ele defendeu a aplicação de uma punição mais equilibrada para os envolvidos no episódio. E nós temos que primeiro reconhecer que o episódio do 8 de janeiro, ele foi muito triste para a democracia. Foi um episódio grave, onde prédios públicos foram depedrados, onde nós tivemos as instituições atacadas e nós não podemos permitir que isso aconteça novamente. O Brasil é uma nação onde as suas instituições, elas funcionam de maneira muito firme. E cada vez mais nós temos que defender isso, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Então, essa discussão, ela será feita no momento correto, mas penso também que estender penas de forma muito forte para quem não estava lá depedrando, também não é justo com quem não estava lá, de fato, cometendo aquele crime. Então, esse será um tema que o Congresso, na sua maturidade, irá discutir, mas sempre visando e defendendo que nós sejamos enérgicos para que episódios como esse não voltem a acontecer. Consta, é inaceitável que as condutas não sejam individualizadas, que você não tenha ali a identificação com as câmeras todas que havia, de o que cada um fez. Isso aqui entrou, invadiu, quebrou isso aqui, quebrou isso aqui, que respondam por isso, por depredação de patrimônio público, invasão de prédios... Mas não, não tem prova de nada, fizeram esses julgamentos fajutos em lotes. Então, o mínimo que se espera, seja quem for o novo presidente da Câmara dos Deputados, é que haja um posicionamento para que, de alguma forma, haja uma pressão sobre o STF, que a gente tem visto hoje no Brasil, é muito assustador. Sim, Lacombe, mas o deputado, bom, tudo bem, ele está em campanha, então ele deu aquela morde-a-sopra, aquela tática bem tucana, encontrou uma certa dificuldade ali de falar a palavra depredação, ou depredar, mas a verdade é que existem outras formas de depredar ou vilipendiar as instituições, por exemplo, quando o STF atropela o poder da Câmara. Agora, finalmente, antes tarde do que nunca, o atual presidente, o senhor Arthur Lira, subiu um pouquinho o tom em relação ao que vem acontecendo com, por exemplo, o deputado Marcelo Van Raten, perseguido pelo sistema, pela Polícia Federal do Lula, como disse o Flávio Dino, ele que incluiu o deputado no inquérito, e agora ele foi indiciado pela Polícia Federal, por falar na tribuna com a sua imunidade material parlamentar algo sobre um delegado da Polícia Federal, Fábio Schorr, que carece de explicações a conduta dele. Ele deveria ser investigado e não o deputado. Então está tudo invertido no Brasil. Eu já disse em outras ocasiões, Lacombe, que o sujeito que aparece engravatado, bonitinho, tipo o Rodrigo Pacheco, aliás, me remete muito ao Rodrigo Pacheco isso, e fala das instituições têm que ser defendidas porque as instituições, a democracia é muito importante, blá, 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 enquanto não fala da verdadeira ameaça que a democracia vem sofrendo, ignora o elefante fedido na sala, na loja de porcelana, aí não dá. Ficar mordendo e assoprando, veja bem, o 8 de janeiro é inaceitável, mães, as penas, não acho que seja esse o caminho, não. Eu acho que a gente tem que reconhecer o seguinte, é o que você disse, muitas vezes antes na história aconteceu algo parecido, aconteceram episódios muito mais lamentáveis, mas sempre da esquerda, que promovia quebra-quebra e tudo mais, e não tem ninguém preso até hoje por isso, e ninguém foi enquadrado ali em ataques antidemocráticos e tudo mais. Aliás, a lei de terrorismo no Brasil é o que é, muito específica, com questão de racismo e tudo, porque a esquerda lutou para proteger o MST, porque sabe que, senão o MST ia ser enquadrado em atos terroristas com muita facilidade. Então, a esquerda vem promovendo isso, sempre de forma impune, tem um salvo conduto. Aí vai lá, numa ocasião muito estranha, que tem claramente gente infiltrada, que a polícia não fez o que precisava ter feito, que as imagens da câmera lá do Flávio Dino desapareceram, e uma cabeleireira, mãe de dois filhos, sem nenhum antecedente criminal, pega mais de 10 anos de prisão por um batom, por um batom numa estátua. Então, a gente tem que falar sério, eu quero que o deputado... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A maioria dos brasileiros desaprova o governo Lula, aponta a nova pesquisa. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva registra aprovação de 46,1% e desaprovação de 51%, conforme levantamento do Instituto Paraná, pesquisas divulgaram nesta quarta-feira. Antes mesmo da disparada recorde do dólar em dois dias consecutivos, a pesquisa mostra que 2,9% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Pela primeira vez na série histórica do Instituto, a desaprovação supera a aprovação fora da margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais. Também é o primeiro registro em que a rejeição à gestão petista ultrapassa 50%. Desde julho, a desaprovação ao governo subiu 3 pontos percentuais, enquanto a aprovação recuou 1,1 ponto dentro da margem de erro. No recorte demográfico, Lula apresenta melhores índices entre mulheres jovens de 16 e 24 anos, idosos e pessoas com até um ensino fundamental completo. Por outro lado, a rejeição é maior entre homens e pessoas com ensino superior em indivíduos de 45 a 59 anos. Regionalmente, o Nordeste é a única região em que Lula é aprovado pela maioria de aprovação contra 39,2% de reprovação, 57% de aprovação e 39% de desaprovação. Já o Sul registra o pior desempenho do presidente com 60,6% de reprovação e apenas 36% de aprovação. Ao avaliar a gestão Lula, 32% dos entrevistados a consideram ótima ou boa e 24% a veem como regular enquanto 42% apontam como ruim ou péssima. O maior percentual é de avaliação péssima com 31,3%. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até o próximo conteúdo.